Olá! Tudo bem? Oi, boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Ó, boa noite! Todos estão no plantão hoje? Sim! Todos estão no plantão? Sim! Porque nós estamos curiosos de cuidado, o pessoal está desde a 1h57 de entrada, não for atendido aí, ainda tem algum problema? Pagamentos, perpetuas, essas coisas não, né? Patureria? 3h57 3h57 Tem paciente que deu entrada 3h57 Não foi chamado aí, então, cada vez não tem medo para atender 3h57 3h57 Não, para mim eu quero saber o horário Eu preciso que atenda o pessoal lá, por favor Com gentileza, tá bom? Obrigado! A prefeitura não está devendo nada, né? Não, está devendo Isso! Isso! Vocês vão ver, depois de um vídeo que eu gravei, né? Vocês estão todos dentro do ruído, dentro da sala deles Quero compartilhar com vocês uma coisa A prefeitura não tem absolutamente nada na Santa Casa Tudo vai no dia, você tem uma coisa que a prefeitura, através do prefeito O prefeito é pagar a saúde em dia Quer dizer? Pois bem! Essa ficha que eu peguei, Pabllo Lázaro dos Espíritos de Paula Deu entrada aqui às 15h57 Eu acabei de entrar dentro da sala dos médicos Parece ser coisa política Pabllo Lázaro dos Espíritos de Paula